Música Olá, está na Constituição Federal, quem precisa de um advogado mas não tem condições de pagar, tem direito a um defensor público custeado pelo Estado. Há 19 anos a Defensoria Pública da União presta assistência jurídica aos cidadãos brasileiros. Para falar mais sobre esse trabalho recebemos no NBR Entrevista Ramon Córdoba, defensor público geral federal. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço, é um prazer participar do programa. Bom, que tipo de ajuda o cidadão pode conseguir na Defensoria Pública? Orientação jurídica de uma maneira geral. O defensor público é um servidor que presta serviço à população, pago portanto pelo Estado. O cidadão carente não precisa pagar um centavo para ter esse serviço, porque é uma obrigação nossa. E orientação jurídica de todas as maneiras, se necessário for, até mesmo um ajuizamento de ações. Então, tentamos, obviamente, resolver as questões administrativamente, orientando a pessoa a como proceder junto ao órgão, mas normalmente a gente acaba tendo que optar pela via judicial quando não há possibilidade de resolução. E é preciso comprovar que não há condições de pagar um advogado? Como é que a pessoa pode comprovar isso? Sim, no âmbito da Defensoria Pública da União, nós estipulamos aproximadamente três salários mínimos, como a renda mínima para ter o acesso, a renda máxima, na verdade, para ter o acesso ao serviço público da Defensoria. Nós temos uma preocupação de não concorrer com advogados privados. Nós somos advogados, somos defensores públicos, portanto, não concorremos com a ordem dos advogados do Brasil e temos o dever de prestar assistência jurídica a essa população. Quais são as principais demandas que chegam à Defensoria? A Defensoria Pública tem uma característica de litigar quase que em sua grande totalidade com órgãos públicos federais. Então, são as demandas mais variadas possíveis que envolvem órgãos públicos federais. Com o INSS, nós temos aproximadamente 35%, é a nossa maior demanda, com as questões ligadas aos benefícios previdenciários, às aposentadorias, aos auxílios, aos salários. Enfim, sem dúvida, é um grande órgão que tem na Defensoria Pública a contrapartida do cidadão para poder litigar e buscar seus direitos. Agora, existem também as Defensorias Públicas Estaduais. Aí o papel é diferente, né? Exatamente. A Defensoria Pública dos Estados, ela tem por característica a questão mais ligada aos cidadãos entre si, né? Sem prejuízo de alguma litigância com o Estado. Mas as questões ligadas ao direito de família, aos crimes comuns, enfim, é diferente da atuação da Defensoria, que quase sempre tem como parte adversa um órgão federal do Estado. Se a gente fizer um mapeamento da ação e da presença dos defensores pelo país, qual é a realidade do Brasil? Bom, hoje a Defensoria Pública, infelizmente, no que diz respeito à nossa instituição, a porção federal da Defensoria Pública, está presente em apenas 23% das unidades da Justiça Federal, né? Das subsessões judiciais. Então, tem um déficit muito grande de defensor público no país. Temos 550 defensores por todo o continente brasileiro, né? Todo o território brasileiro e precisamos, então, de aproximadamente mais mil defensores para estar presente em todas as subsessões judiciárias da Justiça Federal. Qual é a média de atendimento de vocês? Bom, ano a gente tem uma média de um milhão e meio de atendimentos no país, né? Então, o último levantamento que nós fizemos foi no ano de 2013. Nós atendemos aproximadamente 700 pessoas, 700 mil pessoas, desculpa, e tivemos um atendimento de aproximadamente um milhão e meio, tendo em vista que o assistido retorna para ter maiores esclarecimentos, para trazer documentos, enfim. E isso demanda a atenção e o trabalho do defensor público. Que mais um mapa da Defensoria que vocês lançaram recentemente mostrou? Bom, mostrou que nós temos hoje um tempo de espera médio de 21 minutos até o assistido ter o atendimento da Defensoria Pública. Nós temos essas questões ligadas ao INSS de 35%, né? Temos esse déficit grande de defensores públicos no país. O atendimento, como dito, é um atendimento significativo, mas com mais números de defensores nós podemos atender muito mais a população carente brasileira. Estamos presentes em 67 municípios do país, ou seja, todas as capitais, e demos início a um trabalho de interiorização. Existem, hoje há um déficit de 200 subseções judiciárias sem defensor público, e nosso desafio maior é justamente aprovar novos defensores através dos nossos concursos públicos e levar esses defensores para levar a cidadania, essa população, no interior do país. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse processo de interiorização da Defensoria Pública. Qual é a estratégia para levar a Defensoria Pública para os municípios? Bom, a gente precisa, a gente tem um estudo interno da Defensoria Pública que leva em consideração o número de varas federais, o IDH daquele município, né? E a quantidade, a população daquele município. Então, com base nesses três fatores, nós desenvolvemos um índice de necessidade de criação das nossas unidades. Aquelas com o índice de desenvolvimento humano menor, ou seja, aquela população mais carente precisa mais de Defensoria Pública. Então, é como se fosse um ranking de instalação da unidade da Defensoria Pública pelo país. Então, temos aí, seguramente, no interior do Nordeste, do Norte, nossas maiores dificuldades, sem prejuízo da instalação da Defensoria também por todo o país, do interior do Sul, que supostamente é uma região mais rica do país, mas não por isso deixa de ter pessoas com necessidade de acesso à justiça, de pessoas em situação de absoluta miserabilidade e que precisam do nosso serviço. A realização de mutirões faz parte também da estratégia da Defensoria? Faz parte. Não só no tradicional, 19 de maio, que é o Dia Nacional da Defensoria Pública, mas também, regularmente, a Defensoria Pública tem um projeto de itinerância, né? Que é, já que nós não podemos estar fisicamente ainda em todas as subseções judiciárias, nós levamos nossos defensores, através de itinerantes, três, quatro defensores, para atender aquela população, anunciamos a chegada da Defensoria previamente, e aí atendemos aquela população e damos entrada nas ações que se fizeram necessárias para a defesa do direito dessas pessoas. Elas não têm defensor público e, muito embora, possa ter o poder judiciário. Então, como precisa de um profissional para provocar a justiça, para ter um provimento jurisdicional, é através da Defensoria Pública que esses cidadãos vão encontrar ressonância, vão encontrar respaldo na luta pelos seus direitos. É uma medida paliativa, mas tem ajudado, né? Exatamente. É uma forma que a gente tem de se multiplicar, tendo em vista que somos apenas 550 defensores. Então, nós pegamos esses 550 e fazemos essa itinerância para poder chegar nos lugares mais distantes, lugares mais sem acesso à justiça. Como é que é o trabalho de vocês? A conciliação faz parte da rotina, do dia a dia? Faz parte, faz parte. Isso é uma missão da Defensoria Pública, buscar inicialmente a resolução extrajudicial, né? Não só naqueles processos que já estão ajuizados e buscar sempre uma resolução entre as partes, entre os nossos assistidos e o Estado, no caso, como também evitar, inclusive, essa primeira provocação, ou seja, que esse processo nem passe pela justiça. Nós hoje, é importante citar também, além do INSS já citado, a Caixa Econômica Federal como uma empresa, né? Que é uma instituição pública que tem também grande litigância com os nossos assistidos. Porque com essa oferta de crédito muito grande para a população, a população carente também teve acesso a esse crédito. Então, a Defensoria vem para repactuar essa, para analisar esses contratos, ver se está havendo, eventualmente, alguma cobrança exorbitante de juros. Então, com a Caixa Econômica Federal e com o INSS, que são os maiores litigantes com os quais os assistidos da Defensoria litigam, nós fizemos termos de cooperação para que haja rodadas de negociação antes de eventual juizamento de demanda. Acho que é uma contribuição significativa para não abarrotar ainda mais o Poder Judiciário. Bom, são 19 anos, né? A Defensoria completou, né? Queria que você fizesse uma avaliação desse trabalho, enfim, da importância desse serviço que é prestado para o cidadão brasileiro. É fundamental. É um trabalho, é um direito fundamental. Está esculpido no artigo 5º, inciso 74, que todos terão direito à assistência jurídica integral e gratuita. E qual é o órgão do Estado? Porque não basta dizer que todos têm direito num direito vazio. Então, o que acontece é que, já que o Estado diz que todo mundo tem o direito fundamental do acesso à justiça, da luta pelos seus direitos, pelo direito à assistência jurídica integral e gratuita, tem que ter alguém que faça esse serviço. E a Constituição foi sábia, obviamente, criou a instituição responsável para prestar esse serviço, que é a Defensoria Pública. A Defensoria Pública tem na porção federal, que é a Defensoria Pública da União, e a Defensoria Pública dos Estados. Então, é um direito fundamental que, através do Defensor Público, ele é exercido. Se pararmos para pensar que, nos lugares onde não há Defensoria Pública, e não são poucos, essas pessoas não conseguem bater as portas do Judiciário para reivindicar seus direitos, isso nada mais é do que a violação do próprio direito. Então, pessoas que têm seus direitos assegurados na Carta da República, acabam tendo esses direitos violados por falta de quem lute por eles, por quem viabilize isso perante o Poder Judiciário, se necessário for, se não for possível, fazer com muito mais celeridade uma negociação, uma transação ou uma conciliação extrajudicial para assegurar esse direito. E quais são os desafios aí para os próximos 19 anos? Bom, o desafio é justamente levar a Defensoria Pública à população. Nós somos hoje uma instituição ainda pequena, embora com status constitucional, embora com dignidade institucional assegurada. Então, o nosso maior desafio é a busca por uma estruturação adequada para melhor atender os nossos assistidos. A Defensoria Pública recentemente conquistou também na Carta Constitucional, através de uma emenda constitucional, sua autonomia funcional administrativa e sua iniciativa de proposta orçamentária. O que isso significa? Que o órgão agora fala em nome próprio e deixa de ser um órgão que antes estava vinculado ao Ministério da Justiça e passa a ser um órgão autônomo. A Defensoria, então, agora vai ao Congresso Nacional solicitar recursos para o seu orçamento para poder, aí sim, instalar as unidades no país até chegarmos, então, às 200 subsessões judiciárias faltantes da Justiça Federal, onde a gente vai poder ter um defensor, onde haja juízes, haverá defensores para provocar aquele judiciário e ter o acesso à justiça por parte da população carente. Quem está com problema e precisa da Defensoria Pública deve proceder de que forma? Hoje, procurar nossas unidades onde nós nos fazemos presentes. Então, é muito fácil. Hoje, o acesso à internet está bastante, acho que, ampla à população e basta entrar no nosso site, www.dpu.gov.br. Lá nós temos uma lista de endereços das nossas unidades em todas as capitais do país e nessas que nós começamos a iniciar o processo de interiorização. Lá nós temos nossos endereços, estamos de portas abertas no horário comercial, sem prejuízo dos plantões. Nossos defensores fazem plantões durante a noite, no final de semana, caso haja alguma urgência, algum direito cuja violação, a proteção é inadiável. Que tipo de documento a pessoa deve apresentar? Ela tem que ir, no mínimo, com os seus documentos pessoais e com os documentos relacionados àquela causa que ela quer levar para o nosso conhecimento. Então, eventualmente, além dos documentos pessoais, carteira de trabalho, identidade, enfim, CPF, documento de residência, ela vai mostrar a renda dela para que a gente possa ver que ela realmente necessita dos nossos serviços, não poderia, em tese, pagar a um advogado. E, se, por exemplo, for uma questão com o INSS, alguma negativa do órgão do seu benefício ou, então, da suspensão do benefício. Tá certo, então. Enfim, é isso. Eu agradeço, então, as explicações. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço. Outras informações, então, no site da Defensoria Pública da União. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.